Turma, mais uma vez, bem-vindos, bem-vindas ao canal Edu Empreendedor, sejam bem-vindos, espero que nosso conteúdo esteja agradando a todos vocês. Pessoal, de antemão já se inscreva, compartilhe, curte, comente nosso conteúdo, jogue nos grupos de WhatsApp de vocês, nos status, assim vocês vão estar ajudando pessoas que querem empreender, que querem ligar o start, que querem melhorar o seu negócio, que a nossa loja, o nosso negócio, o nosso business seja exemplos para vocês, se vocês possam tirar modelos de negócio de dentro do nosso, para levar para o de vocês. Então, muito obrigado por quem está chegando, por quem já está, não vou me prolongar muito, prometo, mas, de antemão, o que eu quero trazer esse assunto de hoje aqui é em relação à precificação. O pessoal tem estudado bastante, tenho visto participar de alguns grupos de empreendedores do ramo de negócio, não interessa qual seja, aqui não estou aqui para estimular vocês, ah, invista em ração, invista em pet shop, invista em banitosa, não, aqui é negócio. Geralmente, eu costumo dizer para vocês, invista no que vocês têm afinidade, no que vocês gostam de fazer, que a probabilidade, possibilidade de sucesso vai ser muito maior, porque vocês vão estar fazendo com amor uma coisa que vocês gostam, não só pelo dinheiro, o dinheiro vai ser a consequência do trabalho, do esforço de vocês. A gente tem batido muito nos grupos lá em relação à precificação. Por que precificação, Edu? Pessoal, tem muita gente que ainda precifica seu produto, seu trabalho, sua carga horária, se baseando nos outros. E não pode ser assim, a gente não pode se comparar com os outros, por mais que esteja do lado, porque a gente não sabe como é a forma de trabalho, como é a contratação de funcionário, o custo operacional dele, aluguel, água, luz, internet, impostos. Então, tudo isso é chamado custo operacional, o custo fixo que você tem mensalmente para poder trabalhar, você tem que vender para poder ter para pagar as contas, para continuar trabalhando, salários. Então, tudo isso influi no preço final do seu produto. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, vou trabalhar de exemplo esse controle aqui do nosso ar-condicionado aqui. Acompanhe nossos vídeos, no final vai ter uma surpresa para vocês que eu vou deixar. Vamos supor que esse controle aqui, eu venda ele por R$30,00. R$30,00 eu vendo esse controle. Só que R$30,00, talvez de lucro que eu vou ter de um controle desse aqui, seja R$5,00 o lucro líquido. É só o lucro líquido que eu vou poder ter, poder reinvestir, poder gastar como eu quiser. Então, além desse lucro líquido, eu tenho que tirar o custo operacional de venda desse controle. Vamos supor que eu compro esse controle por R$10,00 e venda por R$35,00. Só que desses R$35,00 de venda que eu vou ter, às vezes R$10,00, R$15,00, estourando 20%, seja de lucro líquido. Todo o restante, os R$70,00 do que eu vou ganhar, dependendo aqui do que eu estou falando aqui, se eu ganhar 100%, 80% seja de custo operacional, aluguel, água, luz, funcionário, impostos. Então, muita gente, às vezes, sabe que fulano de tal, aqui o concorrente vende o controle de R$30,00, eu vou vender de R$30,00, vou vender de R$28,00, R$29,00, para me concorrer com ele. Talvez o seu produto, o seu controle, deveria estar sendo vendido mais caro, com um valor maior, R$32,00, R$35,00, devido o seu custo. Então, a gente não pode se comparar com um concorrente. Devido isso, como eu disse, eu não vou me prolongar, estou deixando aqui, vou mostrar para vocês uma planilha na tela do meu computador, já era para eu ter feito isso há algum tempo atrás. Essa planilha, eu recebi ela por uma consultoria que eu tive do Sebrae, em finanças, eu e minha esposa, a Débora, e resolvi sentir na liberdade de compartilhar com vocês, vai estar aqui no link da descrição, essa planilha. Eu vou demonstrar ela um pouquinho, esses números que estão na planilha são fictícios, porém a nossa a gente tem lá, para que? Para que a gente possa precificar o nosso produto. Como a gente vai precificar antes de eu jogar essa planilha para vocês e mostrar? Nessa planilha lá, eu vou mostrar para vocês, é fictício, o meu faturamento bruto do mês anterior. Vou jogar lá na planilha, que você tem que digitar lá o preço bruto do mês, faturamento bruto do mês anterior. E seu custo operacional, água, luz, aluguel, funcionário, impostos, entre outras despesas fixas que você tem. Esse valor, ele tem que atingir, de acordo com os estudos do Sebrae, você tem que, não pode extrapolar os 20% do seu faturamento, pessoal. Se você extrapolar 20% do seu faturamento em custo operacional, você vai estar tendo prejuízo no seu negócio. Então, não pode extrapolar 20%, a média vai ficar entre 15% e 17% até os 20%, estourando, estourando até os 20%, não pode passar disso, de 20% do seu custo, do seu faturamento. Então, baseado no início, eu vou deixar essa planilha disponível, vou mostrar para vocês aqui na prática como a gente utiliza. Tem as fórmulas lá, que vocês vão acrescentar os valores, nesses valores vai ser melhor explicando para vocês, onde você vai dizer, eu quero ganhar 20% desse produto. Então, a planilha, automaticamente, ela vai dizer, de acordo com o seu custo operacional, para você manter seu negócio aberto, quanto você tem que vender esse produto. Então, com isso, você vai deixar de se basear no preço do seu concorrente, pessoal. Isso é muito importante para que vocês não venham a quebrar, não estejam enxugando o gelo, trabalhar, trabalhar e não ver o dinheiro aparecer. O que interfere também muito está no seu poder de compra. Quando você compra muito, você tem umas tabelas diferenciadas, você consegue negociar com o seu fornecedor e se influencia muito. Pessoal, eu não estou falando isso aqui, não estou falando, entenda isso, não estou falando de ração, não estou falando de pet shop, estou falando de negócio. Então, não interessa se você vai vender carteira, se você vai vender o mouse, se você vai vender um controle, se você vai vender uma obra de arte. Tudo isso está incluso, vai para que você possa definir o preço do seu produto, está incluso o seu salário, salário de funcionário, aluguel, impostos, água, luz, internet. Isso se chama custo operacional. Então, eu espero que vocês acompanhem aí até o final. Vou deixar aqui uma breve explanação sobre essa planilha. Vou deixar disponível para vocês baixarem o link, como vocês vão poder operar essa planilha para você poder precificar o seu produto. Isso é muito interessante. Ela está ajudando demais aqui a gente no nosso negócio. Como eu sempre falei, a gente tem que ter gestão e essa planilha, depois que a gente teve essa mentoria, foi muito importante para a gente. E isso eu quero poder compartilhar para vocês. Mais na frente eu vou poder dizer por que é isso que eu estou compartilhando, estou ajudando, não estou vendendo planilha, estou dando para vocês. Porque Deus é tão maravilhoso que os imprevistos acontecem e aparece tanta gente por trás para ajudar a gente. E acredito que isso seja a recompensa que Deus está trazendo para a gente. Eu trazendo esses conteúdos, trazendo comentário, postando, mostrando como é que a gente trabalha, nosso negócio, nossa gestão. Isso é uma recompensa trazendo para vocês, Deus está recompensando a gente de alguma forma. Então essa é a maneira que Deus recompensou a gente. Em breve eu acredito que eu vou ter liberdade para falar para vocês aqui. Um problema que a gente veio passando, passamos e apareceu inúmeras pessoas para nos ajudar. Graças a Deus. Então essa é a nossa recompensa, eu trazendo esse conteúdo para vocês, trazendo vídeo, trazendo essa planilha que eu tenho certeza que vai ajudar bastante. Porém, outra recompensa que eu peço para vocês, se achou o conteúdo interessante, é se inscrever, curtir, compartilhar, comentar, botar nos grupos. Se você quer empreender, chama a gente, a gente pode tentar ajudar. E já ajudamos tantas pessoas próximas, distantes. Então acredito que vai ser interessante para vocês. Então acompanhe a nossa breve explanação na tela do nosso computador. E após assistir tudinho e não entender o pergunta, a gente pode gerar outros conteúdos. E a planilha vai estar disponível aqui no link, no primeiro link da descrição, para você baixar e passar a trabalhar com essa planilha. Beleza? Acompanhe aí. Como já demonstrado, já falei bastante para vocês em relação a essa planilha, que já era para eu ter postado o vídeo, trago para vocês. Estamos aqui na tela do nosso computador. Eu vou mostrar aqui a consultoria de gestão financeira que nós tivemos, recebemos essa planilha. Para que essa planilha, Edu? Para que a gente possa saber formular o preço do nosso produto, não se comparando com o concorrente, com o lojista do lado, não. Você tem que saber fazer o seu preço, saber calcular o seu preço de venda do seu produto. E com essa planilha vai facilitar muito a vida de vocês, eu tenho certeza. Ah, por quê? Pessoal, porque com essa planilha, você vai saber... Ah, o mês anterior eu faturei tanto. Então, vocês vão ter uma noção de como você fazer, porque você já vai saber o que é, quanto é que custa a sua água, sua internet, sua luz, contador, pro labore. Isso tudo é despesa operacional, tá aqui, ó, esse quarto item aqui, despesa operacional. E tudo isso, mensalmente, você vai ter essa despesa operacional. Então, essa despesa operacional, ela não pode ultrapassar 20%. Aqui ela tá em 26%. Se 20%, por que que tu fala 20%, Edu? Não, pessoal. Isso aqui eu tô repassando pra vocês, que assim foi a consultoria que a gente recebeu do Sebrae. E eles informaram, ó, o ideal é que sua despesa operacional, ela esteja até 20% do seu faturamento. Isso aqui é de uma empresa X, não é a da nossa. Eu queria que a nossa já estivesse faturando isso, mas ainda não é a nossa. Isso aqui é uma empresa X, no primeiro mês 1. É o valor de venda, faturamento mensal. Custos variáveis também, vocês vão ter que entender o que é custo variáveis. Ou então a gente detalha em um próximo vídeo. Como eu já falei, despesa operacional, sai aqui o 47.159 menos o 2.900 de custo variável, resultou em 47.000. E aqui a despesa operacional. Após você tirar a despesa operacional, que foi de 40.300, ainda resultou aqui, acredito eu, que não vou dizer que foi de lucro, não. Isso aqui foi, com a retirada da despesa operacional, a empresa X ficou com 106.800 reais, correspondente a 71%. Vamos pra cá, que o interessante é calcular o preço do seu produto. Não vou me prolongar muito, porque eu tenho certeza que isso aqui vai gerar muito conteúdo ainda, porque eu não vou conseguir explicar 100% pra todo mundo. Então, espero que as dúvidas de vocês não fiquem com vocês, compartilhem, perguntem sobre essas, para que a gente possa acionar essas dúvidas de vocês. Isso aqui é a formação de preço de vendas, baseado em todo aquele histórico anterior que eu já mostrei aqui, que vocês têm que preencher com esses valores aqui, ó. Só colocar os valores, vamos supor aqui, ó, vou botar aqui mil reais, ó. Ó, 100 reais eu botei, já diminuiu aqui, então vou desfazer aqui, deixar do jeito que eles me repassaram. Só que tudo isso é pra vocês saber formar o preço de venda do seu produto. Isso aqui é as fórmulas detalhadas, depois a gente vai detalhar essas fórmulas pra vocês em outro vídeo. Mas ela já tá calculada aqui, pessoal, essas fórmulas já estão todas aqui, ó, já estão todas aqui, ó, pra que você chegue no preço de venda do seu produto. Como eu falei, o ideal é que fique até 20%, ali tá em 26%, mas também a empresa tem empréstimo, tem outras despesas operacionais que às vezes você vai conseguir diminuir. Vamos detalhar aqui pra um produto. Ah, eu comprei um produto aqui pra me vender, eu comprei, vamos dizer, como eu já falei, o controle do ar-condicionado. Me custou aqui 10 reais, vou, por exemplo, ficar aqui na planilha, como eu já tinha falado. É, meu percentual de despesa operacional lá, baseado nessa empresa, foi de 26,9. Ó, eu vou ter, eu tenho uma despesa operacional de 5 reais e 7 centavos pra me vender esse produto. Se eu quiser um lucro desejado de 20%, meu lucro vai ser só de 3,77 reais e 7 centavos. Então, meu preço de venda pra esse controle remoto, pra esse controle remoto aqui do ar-condicionado, eu vou ter que vender ele pro meu cliente final de 18,82. Já tá incluso sua despesa operacional e o seu lucro desejado. Ah, eu comprei esse controle por 8 reais. Ó, despesa operacional aqui diminui. É, seu lucro aqui também já vai pra 3 reais e 1 centavo. Ah, mas eu quero continuar com 18, você pode aumentar aqui, ó. Vamos ver aqui, 20, ah, eu quero 25%. Vamos ser mais, ó, 50%. Ah, eu quero 35% lucro desejado, lucro líquido, 7 reais. Ah, mas eu comprei esse controle aqui, me saiu por 15 reais. Ó, já vai pra 39. Aí você vai ter que baixar aqui, você vai... Isso aqui vai ser análise de mercado, do seu negócio. Ó, tudo isso. Então, o interessante é você poder baixar aqui o seu lucro, o seu percentual de despesa operacional. Ah, eu vou baixar aqui minha despesa operacional, esse mês ficou em 15% baseado no mês anterior. 3 reais de custo operacional. Então, tudo isso é o que você vai poder trabalhar. Essa planilha, você vai poder brincar com a quantidade de produto que você compra pra revender. Ah, eu consegui diminuir o preço de compra com o fornecedor. O barganha é um preço bacana. Você pode passar pro seu cliente, fica a critério de vocês. Você pode, nesse caso, a sua margem de lucro desejado. Já pode, já aumenta também, porque se você continuar, eu vou comprar esse produto aqui, me saiu... O controle me saiu por 5 reais. Minha despesa operacional foi de 15%, ó. E o meu lucro desejado. Aqui, ó. Já de 5 reais, você teve uma despesa operacional de 1,25. Ah, mas eu quero 50% de lucro desejado. Você já vai vender a 14. Ah, eu não consigo vender a 14. Vamos brincar, vamos brincar. Aqui, vou baixar aqui pra... Pra 19. Pessoal, tendo em vista que esse lucro desejado aqui, pra sua empresa, ela tá sadia. Eu até não poderia deixar de esquecer isso. Pra sua empresa tá sadia com o lucro desejado. Segundo o Sebrae, o ideal é que ela esteja entre 15% e 20%, viu? Entre 15% e 20%. De 15% pra cima, melhor. Pra baixo de 15% já não é satisfatório. Sua empresa já vai estar trabalhando sem resultados. No final do mês, você não vai conseguir ver esse resultado. Então, fique atento nisso aqui, ó. O ideal é que seja acima de 15%, Trabalha no 20%, 25%, 50%. De... Vamos tentar aí... Você conseguir trabalhar o seu... Comprar em uma quantidade boa, com preço bom. Tudo isso vai interferir bastante. Então, não vou me prolongar muito. Tenho certeza que essa planilha ainda vai poder ajudar muita gente. Não só quem trabalha com ração, qualquer tipo de produto, serviço também serve pra você precificar o seu... Você que trabalha com fornecimento de serviço, não apenas de uma mercadoria. Essa aqui é interessante também. Não quero me prolongar muito, mas agradecer. Espero que as dúvidas vocês perguntem. Não fique com as dúvidas pra vocês. E até o próximo vídeo.